Eu acabei de finalizar, tudo bom, o vídeo do vlog de viagem, mas acontece que eu não vou conseguir dormir com essa bagunça aqui, ó. E é isso, não é pra arrumar isso? Bora, que o vídeo vai ser esse, chama a vinheta. Voltamos da vinheta, tudo bom? Gente, eu vou começar com essas vasilhinhas aqui, ó. Tem coisa aqui dentro, eu trouxe mamão de lá da, nossa, tá podre, da casa da minha mãe, pra comer na beira da estrada. Chegamos pra abrir o mamão, o mamão tava podre, cheio de coisa. Aí tem umas vasilhas que o William levou, quando ele veio, e minha mãe me deu arroz doce pra trazer. Oi, Miss e Benico, o que que é isso? Não tem dólar. Pergunão? Ai, me ajuda aqui, minha vida. Graças a Deus, não. Não estragou. Ui, tampa lá direitinho, coloca na geladeira. Obrigada. Então, já matam aqui um boi já, graças a Deus. Oi, filho. Princeso. Ô, Ronaldo. Vem aqui com seu papai. Vem aqui com seu papai. Ai, coisa bonitinha. Coisa bonitinha. Que bom. Beleza, já foi uma. Eu vou comprar umas coisas hoje lá em Dourados. Isso aqui é compra também. E aí, a gente vai guardar. Nossa, tem muito doce. Pra tudo quanto é lado. Muito doce. Uma sacolinha que eu tava precisando, né, meu bem? Que eu tava precisando de uma sacolinha. É. Meu Deus, minha mãe pegou tudo shampoo. Não acredito, meu bem. Tudo shampoo. Não. Shampoo, condicionador, condicionador, shampoo. Não. Ó, comprei isso aqui. Shampoo. Uma bucha. Vou ver que eu tenho pegado mais uma. Mas não peguei. Isso aqui, isso aqui tem que guardar lá no lugar. Isso aqui é mais comida. Gente, quem vê, a gente tá passando fome. Tem coisa aqui, hein. E mais as minhas coisas aqui também. Tudo bom, amor? Não, amor. Pode acampar. Fazer o que? Amor, olha lá no coisa. Na mesa. Fazer o que? Fazer o que? Olha lá no coisa. Nossa senhora. A gavetinha. Eu comprei um monte de finis, gente. E aí o William não viu os finis chegar. Olha lá, meu bem, ó. É, meu bem, é grande. Olha minhas roupas aqui. Tudo isso de finis. Caramba. E é bom, hein. E como é que abre isso? Aqui, meu bem, é uma gavetinha. É uma gaveta. É. Aí abre. Você não abriu ainda? Não. Não, deixa fechado. Tá. Vamos comer os que já tá abertos. Eu abri já. Não, não. Essas coisas aqui é minha. Muito bem. E tem coisa, tem muita coisa de compra, gente. Burrito que minha sogra me deu. Nossa, tô ferrada. Tô ferrada, tô ferrada. Pode falar, tô ferrada. Pano que eu trouxe pra poder lavar. Que eu perrobei da minha mãe. Assim, meu picinho. Gostoso. Sim, mamãe. Tá muito emputaçado, gente. Peraí. Hoje eu não vou guardar a compra. Porque se eu guardar a compra, eu não vou conseguir arrumar. Porque senão vai fazer muito barulho. E o Hans da Vizinha vai encher o saco. E eu vou se obrigar com algum merda. Eu vou botar a besta lá, não. Mas. É isso, tudo bom? Ok, meu amor. Mas esquece o negócio aqui, né, pia? Ah, isso aqui. Você perdeu a sua gatinha? É o quê? Hã? O quê? O negócio. É a parte dentro? Não, não. Não, tem assim, a rapida que vai na esculpa. Não, tá dentro do... É aquela louça. Aí, eu dei fora. A gente tá aqui, sei lá. Eu vou achar agora. Nossa. Já é uma piada, já tá cheia de louças. Vocês acreditam? Não tá acreditando isso, não, gente. Não tá acreditando isso, não. Tá. Calma. Oi. Ah, tem mais coisa de compra aqui. Ai, gente, só eu mesmo. Deixa eu colocar umas coisas pra... Ney, que lavar, só pra amanhã já eu bater. Isso aqui, ó, que eu tô levando, é tudo roupa suja. Vou deixar aqui. Deixar aí, porque daí amanhã aqui já lava. Aí, valeu, a censura, meu bote. Ai, meu Deus. Gente do céu. Muita coisa de compra. Agora tem falando, né? Tá, dá e vende, meu bote. Ó, essa bochinha aqui não é pra você usar. Essa bochinha aqui é pra mim. Você já tem na verde, já tem aquela de milho lá. Essa aí não. Essa aí é pra mim, pra mim fazer um vídeo. Isso aqui é pra mim fazer um vídeo. Comida com arroz. Ah, que esmalte lindo, vida. O que ele aqui é amarelo da minha mãe. É, olha que linda, gente, que eu comprei. Comprei, tive que comprar o carregador, vocês acreditam? Comprei essa porcaria. É, calma, 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 calma. Tô vendo onde que eu coloco as coisas, o estante das coisas. Ney, você tá limpando aí, é limpando de chão? Ah, tá. Já não quero alguma coisa pra comer. Tá, a gente precisa encher o pote do vídeo, a ração? Não, bora. Aí, eu faço isso, né, meu filho? Só só pra rolar tudo, né? Tem calça aí, tem alguma roupa aí, né? Aqui em casa? Então, eu vou pôr lá tudo pra lavar essa coisa. Aproveitar, gente, eu vou tirar essa roupa daqui, ó. Se não agora. Porque essa roupa já secou, gente, ó. Tudo bom, falei que ia guardar tudo, mas eu tô trazendo o que é cada coisa no seu canto, pra eu poder depois arrumar. Mas eu já arrumei aqui, porque aqui em cima tá as compras, eu não vou guardar agora. E eu vou colocar essa bolsa lá. Vou colocar essa bolsa aqui no estúdio, porque ela é aqui. E depois eu vejo o que eu tenho que tirar daí. Mas eu vou acabar guardando essas coisas lá amanhã. Hoje não vou guardar nada, com certeza. Eita, que eu tive uma ideia, tive uma ideia. Ainda mais que eu vou gravar esse vídeo amanhã, tá bom? Agora sim, né? Quero saber onde eu vou colocar isso aqui. Tô precisando colocar ali em cima. Eu acho que é o único lugar que vai ter que colocar ali. O meu quarto, né? Porque aí eu filmo muito. É, eu vou colocar aqui no meu quarto. Agora, ali, lá em cima. Porque eu filmo muito nesse estúdio. E aí, às vezes pega lá e fica feio, sabe? Nos vídeos que eu gravo alguma coisa. E eu acho ridículo quando eu vejo uma coisa lá em cima que fica acabando com a imagem do quarto. Eu vou colocar ali aqui. Que marmota. Mas vai ficar ali. Agora que vai acabar rapidão. Tem uns calçados do Willey aqui, ó. Agora eu vou guardar ele. Vocês vão acompanhar ele no time-lapse, tá? Até... Ó, gente. Separei as roupas aqui que eu preciso lavar. Tem tudo aquilo lá pra lavar. Essa é roupa de... Que, inclusive, essa roupa aqui não é aqui. É aqui. Ali é calçado do Willey que eu preciso lavar. Essas roupas tem tudo que eu preciso lavar. Coloquei mais um pouco aqui na máquina pra poder lavar. Tem umas peças íntimas dele também pra poder lavar. Esse aqui também que eu vou lavar. Então eu coloquei cada coisa no seu lugar. Tipo, que nem coisa de compra. Eu coloquei aí. E, ó, ele ainda tá aqui. Como eu tô muito cansada, eu não vou... Eu não vou arrumar nada hoje, não. Só desfiz a mala dele porque tem coisa pra lavar e eu vou lavar amanhã. E aqui as coisas que é do estúdio, eu coloquei tudo aqui em cima da mesa e amanhã eu arrumo isso. E é só. Eu não guardei quase nada. Tem umas roupas aí que eu tava... Tava secando também. Não, não parava. É isso a tarde só. E é isso, gente. Gente, consegui guardar a compra. Hoje é que dia? Hoje é domingo ou sábado? Deve ser domingo. Tá, deve ser domingo. Não sei. Mas, gente, chegou acho que na quinta-feira. Beleza. Aí consegui guardar hoje tudo. Ó, não tá mais aqui. Vem ver o quarto, porque o quarto que tava bagunça. Ó, o quarto tá tudo no lugar. Todas as coisas. Já descisam as malas todas. Já guardei tudo. Pera aí que eu vou mostrar. Ó, tá bagunçado. Lembra aquelas roupas lá? Lavei quase tudo. Tá tudo aqui secando. Lá é lixo pra jogar no lixo lá embaixo. Isso aqui tá porque, né? Apartamento maravilhoso. Não tem espaço. E porque ela é no centro e o colchão ainda tá aqui. Tudo bom, mamãe? E a gente vai ficar com essa bagunça aqui na sala até segunda-feira. Até amanhã. Até amanhã. É. Aí aqui... Ó, que pia maravilhosa. Comida, graças a Deus. Se o William vai guardar a comida. Tô... Tem alguns calçados do William ainda de molho. Esse calçado aqui já é tão lindo. Mas tá podre. E tem essas roupas aqui pra lavar. Ensinou essa noite. Essa noite não. Noite passada. Noite retrasada. Vomitou nos tapetes tudinho. E aí, falta lavar eles. E lavar essas roupas que tá aqui. Que são mais moletom e essa cobertinha. E aí eu termino tudo. Né? Mas o grosso, gente, era isso aqui. Era lavar essas roupas. Aí tem mais lá no cesto. De roupa suja. Que são minhas mesmo, né? E eu preciso lavar essas duas toalhas. Porque elas tão fedidas. Ó. Tem mais essas roupas aí. Pra poder lavar. Mas, de resto, gente. Eu desfiz tudo. Graças a Deus. Guardei as compras. As compras tava aqui, ó. Lembra? Tava na caixa. E aí tá ali. Ah, não vou conseguir. Não alcanço. Mas... Amor, vem cá. Corre. Coloquei uns doces aqui, ó. Nesses pote. Bala aqui. Pirulito aqui. Os doces abertos ali. Abre ali pra mim, por favor. Esse aqui é o de cima? O de cima. É porque eu não arrumei. Mas, ó. A compra, coloquei tudo ali. Tudo jogado. Tá tudo jogado. Pode fechar, né, Vi? E aí, os produtos de higiene. Pessoal, eu coloquei aqui. Que fica aqui mesmo, né? Olha, gente. Tá frio demais. Ó. Tá tudo aí. Tipo, papel higiênico. Shampoo. Tá tudo lá atrás, ó. Tudo aí. Tudo higiênico, pessoal. Tá tudo aí. E tinha mais umas coisas que é produto de limpeza. Que eu coloquei. Aqui também, ó. Ó. Enchi o pote do Snow, que tava assim. Minha sogra deu o burrito pra gente. A gente já colocou aqui. Aqui tem umas balas aí. Erva ali. Deixa eu ver aqui na geladeira, gente. Ah, acho que não tem nada pra mostrar, não. Não tem, não. E aqui, os produtos de limpeza que eu coloquei. Que a gente comprou por agora. Comprou. Tá aí, ó. Que era esse desefetante de limpar a casa. Lanchinha. Essas coisas, gente. Só trouxe pra cá mesmo. Mas, de resto, era só isso. E é isso. Deu aí pra me dar uma organizada bem, sabe? Mas, aqui em casa, tava só a situação de Jesus Cristo. Olha. Não sei o que aconteceu. Tava só a situação de Jesus Cristo. Tava uma zona. Uma zona que vocês não têm noção. E aí, como hoje, praticamente, é madrugada de sábado, pré-domingo. Segunda-feira, eu limpo a casa. Ajeito tudo. Coloco algumas coisinhas que estão fora do lugar. No lugar, segunda-feira mesmo. E já limpo a casa inteira. E eu acho que acredito que... A semana que vem, eu já consigo limpar a casa inteira também. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Comecei aí quando a gente chegou, né? E tô finalizando ele no final de semana. Que é domingo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentando arrumar as coisas com vocês. Tentei mostrar o máximo possível. Mas, não mostrei coisíssima nenhuma. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Se inscreve no canal. Me siga nas redes sociais. Segue o Willian também. Que agora o Willian está de volta. Graças a Deus. Agora, se esse canal vai render. E é isso. Até amanhã. Até o próximo vídeo. E... Beijo. Tchau. 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 E aí